E aí, Dudu Moura aqui pra mais um vídeo, estamos iniciando aqui um vídeo super rapidex aqui, super hiper mega blaster rápido, só um vídeo de aviso rapidão. Bom, muita gente me perguntou por que eu não postei vídeo ontem, né? Eu falei, ah, o canal voltou normal e não postei vídeo no domingo. Muita gente perguntou, ah, Dudu, você não falou que o canal voltou normal, por que você não postou vídeo no domingo? Bom, galera, só pra explicar, domingo é um dia que eu tiro pra descansar, então normalmente em domingos não vai ter vídeo, ok? Talvez alguns domingos, né, possa ter vídeo sim aqui no canal, mas normalmente eu pego domingo justamente pra descansar, eu trabalho a semana inteira, chega no domingo, eu quero dar uma descansada, ok? Então, quando eu não posto vídeo em domingo, é porque eu tô dando uma descansada, então eu só resolvi fazer um vídeo rápido, só pra esclarecer isso, mas não esqueça de entrar no canal todo dia, às 11h30 e às 5h30 da tarde. Por enquanto, são dois vídeos por dia, né? 11h30 da manhã e 5h30 da tarde. A partir do dia 20 desse mês, né, desse mês mesmo, a partir do dia 20, né, de 20 de setembro aí, começa 3 vídeos por dia, ok? Então não esqueça, né, a partir do dia 20 vai sair vídeo às 11h30, às 5h30 e às 8h30 da noite, ok? Então não esqueça de entrar todo dia no canal pra não perder nenhum vídeo, e eu só não postei vídeo no domingo realmente, porque eu tava descansando, mas segunda tem vídeo, terça tem vídeo, quarta tem vídeo, quinta tem vídeo, sexta tem vídeo e sábado tem vídeo também, né? Uou, e essa semana, essa semana, essa semana, Minecraft City vai retornar ao canal, essa semana, essa semana tem episódio novo de Minecraft City, uou, da hora, hein? GTA Vida Ostentação também sai essa semana, em geral, muita coisa nova, muita coisa da hora, vai ter, né, no canal aqui eu tô fazendo muita coisa legal, tô criando novas séries, tô criando muita série nova, muito conteúdo legal, muita coisa diferente, Então não esqueça de entrar todo dia no canal pra não perder nenhum vídeo, muito recomendado você me seguir no Instagram também, que lá eu posto muita coisa, muita coisa mesmo, tipo, então, me segue lá no Instagram, DudumouraX, o link tá na descrição, ou pesquise lá, DudumouraX, segue agora, que é importante, vale a pena, tem coisa da hora lá, tem vídeo, tem foto, tem coisa legal lá, segue lá no Instagram, DudumouraX, ok? Bom, então não esqueça de entrar todo dia no canal pra não perder nenhum vídeo, vai ter cada vez coisas mais legais aqui no canal, ok? E me desculpe, claro, por fazer esse vídeo rápido aqui, só de aviso, né, esse vídeo aqui só aviso, me desculpe por isso, mas eu acho importante, né, só pra poder todo mundo ficar sabendo, né, segunda tem vídeo, terça tem vídeo, quarta tem vídeo, quinta tem vídeo, sexta tem vídeo, e sábado tem vídeo, e domingo não é certo, né, domingo não é fixo os vídeos, né, domingo pode ter, como também pode não ter, Mas não deixe de entrar no canal no domingo, entre no canal domingo também, todos os dias, inclusive domingo, porque vai ter domingo que eu vou postar vídeo, ok? Então não esqueça de se inscrever caso você não for inscrito ainda, mande pros seus amigos aí, dizendo pros seus amigos entrar no canal também, que é muito importante, então é isso aí, muitíssimo obrigado por assistir, me desculpe por esse vídeo curto, segue nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, e tchau!